Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre a Peppa Pig Mas a gente se inscreve no meu canal e segue a Maria e a minha irmã no Tik Tok Isso gente, segue a minha irmã no Tik Tok Então, a Peppa Pig é falso, sim, porque a mãe Pig e o papai Pig Tinha uma filha com câncer, sim, e precisava dar remédio para ela não morrer Então, eles acharam que era uma vergonha, a Peppa Pig era com câncer, era uma vergonha para eles Aí teve outra filha E a filha que a esposa escreveu o nome de Peppa Pig também E substituiu a outra Então, essa é a que não tem câncer, ó E a original presa na cama com câncer E aí, vocês acham que ainda vão morrer? Porque, puf É isso mesmo